Ela não para de olhar em volta. Ela tá avaliando a situação e esperando o momento certo de agir. Eu não vou me casar. Você não acha que tá meio tarde pra isso? Cala a boca! Vocês são mesmo uns pais de merda! Ninguém pediu opinião de vocês! Acham que adolescentes não têm direito? Eu vou me rebelar mesmo que eu tenha que tretar com os dois! Vem pro pau, vadia, metida punk! Sem a carteira do papai, você não dura um dia aqui na quebrada, tá ligada? Não ouvir essa chamada de adolescente me manda e repete essa matroca, pirralha! Deixa você te chamar na xixi!